Fala turminha, Diego aqui. Hoje trago pra vocês como instalar o novo mod multiplayer em Hollow Knight. Está bem mais estável, agora podemos sair pro menu, voltar e o jogo não está mais travando. Você está vendo todos os personagens agora? Está bem interessante e aconselho vocês a testarem esse mod aí. Infelizmente, né? Só pro pessoal do PC, consoles não tem jeito. É uma infelicidade, mas faz parte, né? Então aqui basicamente começamos com o mod installer. Já fiz vários vídeos sobre ele aqui no canal, mas vamos refazer aqui o passo a passo. Eu vou deixar tudo pra vocês no link na descrição, o mod installer e o arquivo do mod multiplayer, tá bom? Então é só acessar lá, baixar e seguir o tutorial junto comigo aqui. Então a primeira coisa que temos que fazer é colocar o mod installer em uma pasta qualquer. Eu coloco aqui na minha pasta de mods de Hollow Knight, pra ficar mais fácil de eu saber localizar, né? E também utilizar ele aí. Depois a gente vai abrir ele e vou passar pra vocês como vai ser passo a passo aí de cada função. Então basicamente, dê dois cliques nele, vocês vão abrir. Ele vai dar essa mensagem pra vocês aqui, ó. Que o mod cliente, o multiplayer, né? E o multiplayer server estão desatualizados. Só cancelar tudo, não e não. E pronto, não precisaremos mais deste mod. Aí ele vai abrir aqui, olha só. Com todos os mods, né? Que podem serem instalados em Hollow Knight. Demod dos bosses, randomizer, muita coisa mesmo. Debug mod. Muita coisa interessante aqui pra vocês colocarem. Então, o que interessa pra gente são estes aqui, ó. Mod common, tem que estar habilitado. Multiplayer cliente, tá desabilitado. E o server também, não precisamos mais dele, tá? Que agora o mod opera de uma forma diferente. Então podemos desinstalar ou remover eles aqui, que eu não preciso deles mais. É até melhor pra não dar conflito também. Apesar de que a gente testou e não deu problema nenhum estando eles instalados, tá bom? Só tem que estar desabilitado. Então, aqui depois, né? Pra vocês colocarem o mod instalar em funcionamento, primeiramente teriam que escolher Change, Default, Install Path e o caminho de instalação de Hollow Knight no seu PC. No caso aqui, não vou mostrar o caminho, porque o meu pode ser diferente do seu. Cada um pode escolher na Steam lá, onde o jogo vai ser instalado. Então, nem todos, né? Serão iguais. Então, quando você seleciona o caminho aqui, o jogo reconhece e abre as opções aqui que vocês estão vendo na minha tela. Como eu já fiz, né? Já está aparecendo pra vocês. Mas o primeiro passo é este aí. Depois, nós vamos ter que instalar o mod multiplayer, o novo. Que agora é um arquivo só. Não são mais dois, igual tinha na versão antiga. Lembrando que o mod combo ainda está habilitado. E esses dois aqui podem desinstalar e desabilitar, tá bom? Os outros aí ficam a critério de vocês, né? Instalar o dos bosses, randomizer, tudo mais. Acredito que não vai ter nenhum bug se outros mods estiverem instalados. Testei com alguns aqui. Não tive problema nenhum. Depois, vocês vão em manual install mods. Vão achar o arquivo que está na descrição, hkmp. Selecionar esse arquivo, que é o novo mod aí. E basicamente vai dar uma mensagem pra vocês que foi instalado com sucesso. E beleza, o meu já está instalado, então não vai aparecer a mensagem. Vocês podem fechar o mod multiplayer e abrir o Hollow Knight. Então vai carregar essa tela aí, que é o mod installer, carregando os seus arquivos, tá? Isso é muito importante que apareça essa tela aí de carregamento. Demora um pouquinho, mas quando terminar, vai aparecer o menu. E lá em cima tem mod common e principalmente o hkmp, versão 0.6.3. Então aqui é muito importante o seguinte. Sempre que tiver atualização, no link que está na descrição, vou deixar pra vocês aí todos os arquivos atualizados. Tanto o mod installer, quanto o mod multiplayer, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto isso aí. Não vou deixar vocês na mão, né? Vou manter esse vídeo sempre atualizado. Então aqui só funciona também na versão 1.4.3.2 do game. A versão nova que a Tintiara lançou não funciona os mods ainda, tá? Então tem que ter essa atenção também. É só ir lá na Steam e reverter, se você quiser aí testar esses mods. Então vou carregar um save aqui. Vamos pro palácio branco e vamos testar aí esse mod multiplayer, ó. Então aparentemente, quando entramos no menu do jogo, aí entrei no menu, vai aparecer essa telinha pra gente, ó. Click to show, o primeiro ícone ali, que é o IP. Esse IP temos que acessar pelo admin, tá? Temos que criar quem for o host, vai criar uma rede. Vou explicar pra vocês novamente. Eu já fiz em um vídeo, mas vou explicar de novo aqui. Então a gente tem que abrir o admin VPN, que é um programa que vai criar uma rede pra você. Então, o que interessa pra gente é o seguinte. Criar uma rede e convidar os amigos que forem jogar a participar desta rede. Então a gente vai em rede, criar nova rede. Vamos dar aí um nome pra nossa rede e definir uma senha. Você vai ter que pedir aos seus companheiros para entrar na sua rede e colocar a senha que você vai fornecer pra eles. E aqui embaixo vai aparecer o nome de quem está conectado a ela, tá bom? Isso é muito importante. E o número que vai ficar aqui em cima é o número do IP que você tem que compartilhar com eles também para eles colocarem lá no Hollow Knight, tá? Então esse número é importantíssimo também. E aqui você vai conferir quem está conectado ou não, tá bom? Então a gente vai voltar pro jogo agora, vai copiar esse número de IP e colar ele aqui, ó. Click to show. Você vai clicar, vai aparecer um espaço, você vai colocar esse número do IP. Todos têm que ter esse mesmo número, tá bom? Que é o número do host, de quem está hospedando aí o servidor. Apenas uma pessoa precisa criar a rede. Os outros só tem que entrar na sua rede, tá bom? Então basicamente isso aí. O mod vai ser igual pra todo mundo. Feito isso, coloco a porta aqui. Coloquei 404, passou o número que vocês quiserem, desde que seja igual. E o nome de vocês embaixo. E aí, conectamos. Primeiramente temos que startar o servidor. Eu dei um erro ali. A gente tem que lá embaixo start hosting. O servidor é iniciado. E aí sim, podemos conectar. Aí todos conectam. E é só alegria. Depois disso aí, temos algumas configurações também. Lá embaixo aparece, ó. Quem entrou, quem saiu, quem está habilitado, quem não está. Vamos aqui em host settings. E aqui a gente tem a opção de PVP, de dano de corpo, né? Dos danos, das magias. De muita coisa. Habilitar os times. A gente pode escolher quanto uma magia vai estar de dano, quanto uma arte do ferrão vai estar de dano. Então, esse mod é muito completinho. Ele tem várias funções interessantes. Dá para fazer muita coisa legal. Muito campeonato, muita disputa aqui no Hollow Knight. Isso é bem interessante. Em séries, na parte superior, temos aqui os times, né? Musgo, Colmeia, Green e o Lifeblood. Então, a cor, ó lá, do nosso nome muda de acordo com o time que a gente está. Isso é bem interessante, né? Temos também como colocar skins. Olha só que legal. Esse mod agora permite que você coloque a sua skin e os outros vejam a skin que você está usando e você vê a skin dos outros. Que nos outros mods não funcionava. Isso aí é bem interessante também. Então, aqui eu tenho... Repare que eu tenho números, né? De um até... No meu caso aqui, até nove. E eu mudo o número. Eu aplico. A skin muda. Olha só que interessante. Muito mais prático, né? Muito mais fácil também. Vou ensinar para vocês como é que faz isso aqui também. Lembrando que tem que estar em número para facilitar para você. Porque o mod aqui só aceita caracteres em número, né? Então, isso aí facilita bastante também. Até para a gente, né? Identificar as skins numeradamente. Eu vou explicar para vocês como faz isso aqui. Mas sempre lembrando aí de renomear as suas skins. Na pasta que vai estar disponível quando você abrir o mod pela primeira vez. O jogo vai criar uma pasta para você onde você vai colocar essas skins. Então, nós vamos ver isso aqui agora. Vou lá na pasta para vocês, ó. Games, no meu caso aqui, né? Hollow Knight, Hollow Knight Data. Vamos em Managed. Depois em Mods. E vai ter essa pasta aqui que vocês vão ver, ó. HK. MP. Então, essa pasta foi criada pelo esse mod. Pelo esse arquivo da LL. HK. MP também. Então, quando eu crio essa pasta aqui, dentro dela tem uma pasta chamada Skins. E reparem que eu coloquei lá numerado de 1 a 9. Mas o que é esse 1 a 9? Olha aí. São as minhas skins, né? Aqui é a Angel Knight. Tem a skin da Ornett. E várias outras que eu coloquei aqui também. Então, isso é importantíssimo. Porque a skin original, ela vai vir com o nome, né? Por exemplo, a Ornett e tal. Angel Knight e tal. E aqui vocês vão ter que renomear todas para ficar em números. Então, é bem simples o processo. Não tem trabalho. É só, basicamente, pegar a skin e numerar ela, né? Vou fazer um teste para vocês verem aqui. Um exemplo. Essa aqui da Ornett. Ela vai vir na Ornett Skin ou uma coisa qualquer que venha. Eu não lembro o nome aqui de cabeça agora. Vocês vão clicar, renomear, basicamente, pôr o número em ordem, né? Um, dois, três, quatro, e etc. Feito isso aí, volta no jogo, coloca o número que vocês renomearam e a skin vai ser aplicada no seu personagem. Bem facinho, né? Bem tranquilo também de mexer. Então, basicamente, colocar a skin ficou muito mais simples. Esse mod é legal também, que agora você consegue ver a parte inferior, direita aqui, quem entrou, quem saiu, quem conectou, quem desconectou. Então, isso vai ser bem legal. E não tem aquele bug mais, né? De você ter que sair do jogo para voltar ao server. Não precisa disso mais. Agora, está bem estável, muito bem feito. Eles estão sempre implementando e melhorando também algumas coisas. Tem um outro jeito também de colocar esse mod. Eu vou explicar para vocês agora. basicamente, a gente vai ter que abrir de novo aquela pasta para mostrar para vocês aqui. Então, Rollonight Data, Managed Mod, essa pasta que tem o HKMP aqui e tem a parte de skins dentro dela, que a gente tem que renomear, que eu falei com vocês. A gente pode criar isso aqui manualmente. Então, a gente tem que vir copiar o arquivo HKMP que está na descrição, cola ele aqui nessa pasta, Rollonight Data, Managed Mods, cola ele aqui dentro. Vou abrir o jogo. Quando eu abrir o jogo, vai ser criada essa pasta HKMP. Lembrando que o mod Installer tem que estar instalado, configurado. Mas assim, eu acho que é um trabalho até repetitivo, porque o mod Installer já faz isso aqui para a gente. Então, basicamente, é quem quiser instalar manualmente, mas não tem necessidade. Você pode ir pelo mod Installer que é muito mais prático, aconselho eu. Mas quem quiser pôr manualmente também funciona. Tá, beleza? Então, pessoal, basicamente esse aí foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí que estão na luta para jogar Rollonight Multiplayer. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima. e nos vemos.